Boa tarde, fiel. Boa tarde, chegamos. Vídeo rápido, apenas pra informar, né? Que hoje começamos a nossa transmissão às dezessete e quinze, né? Cinco e quinze da tarde, ao vivo pra falar de Corinthians e Ponte Preta, nosso pré-jogo, consequentemente, já ficaremos pra transmissão da partida, depois, claro, nosso tradicional pós-jogo, legal? Então, vem acompanhar conosco, vem aí torcer junto com a gente aqui, com o nosso Coringão. Hoje, né? Primeira partida do Vitor Pereira na Arena Corinthians e ele irá utilizar duas joias da base, né? Ele relacionou o Reginaldo, lateral esquerdo, e o Robert Renan Zagueiro, né? Em menos de uma semana, ele já subiu dois jogadores relacionando os jogadores, coisa que se o mim, olha, meses não fez, né? Isso porque era do terrão. Essa é a diferença de um treinador, né? Sabe, buscar soluções onde mais o time necessita. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco de Corinthians. Jogo rápido, Júnior Moraes foi aprovado nos exames médicos. O atacante realizou os exames ontem em São Paulo. Então, fica praticamente a um passo de ser anunciado como o novo centroavante do Corinthians. Tudo leva a crer que até o começo da semana, isso já estará resolvido, né? O Flamengo e o Atlético Paranaense tentaram atravessar o negócio do Coringão, mas o jogador seguiu firme, né? No propósito de acertar com o Corinthians. E já esteve em São Paulo, antes de fazer exames médicos. O pai dele, que é procurador, já esteve até no CT, batendo um papo com o pessoal do CT. Então, Júnior Moraes está muito, muito, muito perto de ser o novo centroavante do Corinthians. já crava, Marcão. É cravar uma coisa meio difícil sem assinatura. Mas eu garanto pra vocês, está muito perto. Deve ser o novo reforço do Corinthians. E o Corinthians não ficará só nesse centroavante, tá? Temos informações aí que o Timão continuará em busca de um centroavante de peso, sim. A ideia do Corinthians ainda é trazer um centroavante renomado, mais um atacante, então, seria no caso. E o Corinthians tem alvos, sim. Como o presidente ou o seu da Tausa já deu a dica, né? Esse centroavante está no jogo entre Atlético de Madrid e Manchester United. Tá ok? Soares? Cavani? Olha. Fica a dica. Então, o Corinthians continuará em busca desse centroavante, tá ok? O Júlio Soares está praticamente acertado. Está por detalhes mesmo. Esses detalhes pra mim, acho que são só assinatura do contrato. O jogador chega aí, no primeiro instante, suprir essa lacuna da camisa 9. E ainda terá um concorrente e de peso pra posição. Legal, fiel? Então, essa é a informação, né? E Reginaldo e Robert Renan irão ficar à disposição do treinador muito provavelmente no banco de Corinthians hoje. E eu tenho que elogiar o Vitor Pereira, né? Que mudou muito coisa no sistema de treinamentos com Corinthians. Da água pro vinho. Os jogadores já começam a sentir a diferença. O time vem treinando forte, vem treinando variações táticas, coisas que o time não tinha. Então, vamos ter um pouco de paciência com o Vitor, que vai dar certo, sim. E é legal, né? Saber que uns garotos à base estarão hoje sendo utilizados pelo treinador. Legal? Então, Robert Renan e Reginaldo são as novidades que podem pintar até no banco de reservas. São relacionados e podem pintar no banco de reservas. Tá ok? Então, fiel, essas informações rápidas, Júnior e Moraes muito, muito, muito perto. Praticamente já é centroavante do Corinthians. Praticamente é o novo atacante do Timão. Mas o Timão não para por aí. Corinthians estipula em um prazo, né? Nos próximos dias aí, se tá tentando ainda, aguardando as definições aí da Champions League, pra tentar aquele cara de nome mesmo, aquele que vem pra estremecer a fiel e colocar fogo no pavio. Tá ok? Júnior Moraes tá chegando, mas vem mais um nome ainda aí. É o Corinthians se reforçando pra Taça Libertadores de América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Eu acho legal ter o Júnior Moraes pelos números, me chamou muita atenção, porque passa a ser uma opção, né? O Corinthians não tem nenhum centroavante. Pra disputar três competições simultâneas, buscando títulos, é necessário mais que um atacante. Então, nesse quesito, eu acho legal ter mais alguém na mesma posição, pra que possa se revezar em algumas partidas. E claro, vai jogar quem está melhor. Ok? Então, essa informação, bora esperar a fiel, bora continuar torcendo. Hoje, 17h15, estaremos ao vivo, falando de Corinthians e Ponte Preta, trazendo detalhes desse jogo, de um histórico, né? Com muita história pra contar, de Corinthians e Ponte. Depois, a transmissão ao vivo e nosso pós-jogo, que já é o tradicional. Tá ok? Então, tamo junto, fiel. Guardo um senso, inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e já vem com a gente depois. Acompanha o Timão. Espero que numa vitória, hoje, na estreia de Vitor Pereira, dentro da Arena Neoquímica, ao lado da fiel torcida. Eu tenho certeza que essa química vai ser forte e o Timão ficará, mostrará uma nova força, né? Que terá dentro dos seus domínios. Tá ok? Tamo junto e vai, Corinthians. Valeu, fiel. Voltamos às 17h15. Beleu. Obrigado.